palavras de luz 4 de janeiro em português e esperanto aprendendo a ciência é neta da curiosidade filha do estudo a alquimia da idade média iniciou as realizações da química moderna de certa maneira os astrólogos do pretérito começaram a obra avançada dos astrônomos de hoje a citzenso estas nepo de la citzivolo cai filo de la estudado la mesa poca alquimio iniciatis la atinguin de la moderna quimio la passeai astrologui e ele comences la avantgarde en laboron de la anun tempai astronomo e do livro encontro marcado feb editora capítulo 6 adivinhações chico xavier emmanuel até breve dia servido